Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, pastor e psicólogo clínico e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado para uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu estou aqui tendo ao meu lado um amigo muito querido, que é o pastor Davi Lago. Davi é mestre em Teoria do Direito, graduado em Direito pela PUC Minas e doutorando em Filosofia do Direito pela USP aqui, São Paulo, USP. É pesquisador do Laboratório de Política Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, o LABOR, onde coordena o grupo de pesquisa sobre cidades transparentes. Além disso, Davi atua como colunista do portal HSM Management, assinando o blog Perspectivas de Carreira e publica artigos regularmente no seu website e em diversos portais, como Revista Veja, Estado da Arca, Estadão, Jornal em Tempo e G1. O Davi é autor do Brasil Polifônico e de tantas outras obras, dentre as quais, além da ansiedade, o último livro que ele lançou. Davi atua como capelão da PIM de São Paulo, embaixador da Visão Mundial, é casado com a Natália, pai da Maria, meu grande amigo, é uma alegria ter aqui, Davi Lago. Daniel, obrigado pelo convite, sempre bom estarmos juntos. Alegria, meu amigo. Davi, queria começar essa conversa nossa sobre saúde no Ministério Pastoral, esse tem sido o nosso tom, né? Resgatando a sua jornada, porque eu sei que você é, além de pastor, filho de pastor, neto de pastor, vai a qual geração? Quatro, cinco gerações. Eu venho de, tanto parte da minha mãe, Esmeralda, e meu pai, Elienos, meus avós, meus bisavós, todos os bisavós foram envolvidos com a igreja, plantando igrejas, pregando, liderando ministérios de intercessão. Por exemplo, agora, domingo passado, eu participei em Lucélia, no interior de São Paulo, do culto de 80 anos, da primeira igreja batista em Lucélia, que o meu bisavô, Estefan Palen, um bisavô russo, ajudou a construir o templo, foi um dos cofundadores em 1944 dessa comunidade. Então, nós temos visceralmente, assim, por assim dizer, essa ligação com esse tema, Daniel. Sofrimentos de ver como que é, no começo, no meio e no fim, a vida de um pastor. A gente vem de uma escola real, a vida real, a vida não tem rascunho, a vida é ao vivo. E uma das coisas muito marcantes na nossa trajetória, minha e dos meus irmãos, o Lucas, a Priscila, foi justamente um período que o nosso pai, meu pai, o pastor Eliello, teve uma estafa. Hoje fala burnout, né? É o termo mais usado, mas na época nem falava assim burnout, falava piripaque, falava... Um piripaque estafou. É, falava, ele teve um piripaque, porque o meu pai vinha dessa escola dos nossos pais, de trabalhar a vida inteira numa mesma empresa. Ele, na época, falava também ministério bivocacionado. Meu pai trabalhava na Assos Vilares e, paralelamente, desenvolvia as atividades na igreja. Meu pai vem da igreja Presbiteriana Independente, minha mãe vem da igreja Batista, mas ambos se conheceram, na adolescência, nos movimentos de renovação carismática. Nessas igrejas, eles plantaram uma igreja no ABC Paulista, aqui onde eu cresci, nasci aqui em São Paulo, nasci dois quadros para cima, aqui na extinta maternidade de São Paulo, cresci no ABC Paulista. E aí, Daniel, eu lembro disso, né? Eu lembro da nossa casa lotada de missionários da Nigéria, missionários de Toronto, missionários do país de Galens. Então, a família de um pastor ativo, ela é diferente. Você cresce conhecendo pessoas do mundo e todos falando de Jesus, o tempo inteiro ajudando pessoas. todas aquelas crises de filho de pastor, na nossa época tinha turma do print, louvores da garotada, né? E aí, às vezes, a gente queria... o David Copperfield veio, né? O ilusionista veio fazer aqui no ginásio do Ibirapuera um espetáculo de mágica. A gente queria ir ver, meu irmão. Aí, não, o pessoal da igreja reclamava, mas meu pai levava mesmo assim. Aquela coisa de filho de pastor, o que pode, o que não pode. Até coisas simples, que é normal para uma criança ir no futebol, alguma coisa. Aí, às vezes... Então, o meu pai sempre teve esse cuidado com a gente, de preservar a gente, da gente ter uma infância, entre aspas, o mais normal possível. Mas não tem como, porque você está exposto, você está vulnerável ali o tempo inteiro, né? Deixa eu te fazer uma pergunta ali, no sentido, Davi. Você, então, cresce nesse contexto de família pastoral, percebe, já desde a infância, essas pressões de ter que ser um filho de pastor dentro daquele erótipo, mas você cresce com o seu pai te protegendo desse estigma, dessa caricatura? Sim. Crescendo depois, né? Relendo, entendendo melhor, por exemplo, o comando do apóstolo Paulo para Timóteo, que o pastor, o presbítero tem que ser hospitaleiro, né? Essa hospitalidade é muito real numa família vocacionada, né? Quer dizer, é uma casa o tempo inteiro transparente. Sim. É uma casa que as pessoas entram e saem, né? E a gente... Eu sempre percebi esse cuidado do meu pai, mas por mais que o meu pai tenha esse zelo, ele mesmo se estafou, né? Ele mesmo ficou um período enfermo, passamos muitas dificuldades, a igreja dividiu e tudo mais, aquela coisa toda ali no começo dos anos 90. Então, assim, humanamente falando, eu teria todas as razões do mundo para odiar a igreja, odiar Deus, que é o que acontece. Que é o que acontece e aconteceu isso com o Van Gogh, com o Nietzsche, com o Daniel Washington, com o Franklin Graham. Todos esses foram filhos, netos de pastores, cresceram em contextos de famílias pastorais, né? E você vê que alguns viraram a cabeça mesmo, porque não é fácil, né? Não é fácil você estar ali sob o escrutínio. Todo mundo sabe como o pastor deve viver a vida dele. Muitas vezes a pessoa não sabe viver a própria vida, mas ela sabe como é que o pastor tem que criar o filho dele. A pessoa não sabe criar o próprio filho, mas sabe como é que o pastor tem que administrar o dinheiro dele. Ela não sabe administrar. Então, essa pressão, ela foi muito real. E fica para sempre uma vida de domínio público. Essa marca fica para sempre. Ela fica para sempre. Eu e meus irmãos, nós chegamos a desenvolver até entre nós códigos. Olha só. A gente tem sinais até hoje. Se eu quiser conversar com a minha irmã, com a Priscila, a gente conversa. Outra pessoa não entende o que a gente está falando. A gente consegue se comunicar, porque é um mecanismo até de sobrevivência. Eu ia falar isso. É uma forma de sobrevivência, um controle externo. Mecanismos de sobrevivência. Então, assim, essa pressão é uma pressão real. Então, você julga que, por mais que o contexto fosse esse, que é um contexto conhecido de todos, do estigma da família pastoral, da estafa, como você falou, você julga que os seus pais conseguiram proteger vocês, em alguma medida, não blindar, como você mesmo falou, porque as marcas ficam, mas eles conseguiram proteger vocês desse caminho, desse destino, assim, dos filhos pastorais, que tem que seguir um modelo índio dos pecados. Sim, meus pais, eu percebo um desenvolvimento muito grande deles, relacionado aos avós, aos mais velhos, e que eu procuro aperfeiçoar, de algum modo, para a minha filha, para a Maria, né? Mas, assim, em nenhum momento, essas pressões anularam a graça de Deus, anularam, isso é o importante de falar, né? A gente cresceu num lado encharcado de amor. Uma coisa que eu aprendi também, desde cedo, num contexto familiar pastoral, Daniel, é que, literalmente, existem privilégios e responsabilidades, sendo um pastor, porque estão na Bíblia. Por exemplo, um pastor tem um privilégio, a palavra dele tem valor. Está escrito assim, não aceite nem a denúncia que for feita contra um presbítero, se ela não for apoiada por duas ou três testemunhas. Há uma dignidade no cargo do presbítero, está lá no texto bíblico. Claro que isso não é um abuso, não significa, mas existe uma linha argumentativa na Bíblia que mostra isso. Espera aí, a palavra do pastor tem um peso diferenciado, outro privilégio de um pastor. Um pastor, aquele que ensina a palavra, é digno de dupla honra. É a única vez que fala que é dupla honra, quer dizer, aquele que dedica a vida a ensinar, viver o que prega, ensinar com fidelidade, com amor, com consistência. Então, você vê por um lado, sim, você vê certos privilégios, direitos que um pregador, um pastor, um presbítero tem. Mas, por outro lado, você vai ver que a Bíblia é muito bem equilibrada com as responsabilidades de amar, de cuidar. Jesus, olha o modelo. Eu sou um bom pastor que dá renda pelas onças. Eu acho, Daniel, que é sintomático que o primeiro pastor mencionado na Bíblia foi a primeira pessoa assassinada. Abel era um pastor de ovelhas. Antes dele, Jesus, antes da fundação do mundo, é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o bom pastor. Então, o pastoreio tem essa característica também da pessoa que pensa que o pastor é engenheiro, que ele é advogado, que ele é policial, que ele é... A pessoa transmite, transfere, sem perceber isso, transfere para um peso, às vezes até disproporcional. Então, a vida, de fato, do pastor, ela tem essa balança que tem que estar equilibrada. E você viveu isso vendo seus pais, seus avós e as gerações com as quais você teve contato, mas também fez essa sua própria caminhada de seguir essa jornada de cuidar de outras pessoas. Sim, isso aí é uma coisa que foi bem, a gente diria, orgânica. Eu nunca planejei bom ser um pastor. Ao contrário, quando eu tinha 14, 15 anos, eu já falava que queria fazer direito, eu gostava de política, de filosofia, eu ficava na dúvida se faz a linha de direito ou filosofia, sempre, mas parece que está encravado em nós essa questão de servir, de amar, de ajudar, acostumar a chegar mais cedo na igreja, sair mais tarde. O dia que meus pais esqueceram o meu irmão na vigília na igreja, todo pastor já esqueceu algum filho pequeno na vigília. Aí a gente já estava andando uns dois quartos anos, cadê o Lucas? Ué, cadê o Lucas? Estava dormindo, coitado, na igreja, voltando para pegar o meu irmão, lá no berçário, ele pequenininho dormindo lá, sozinho na igreja. Então, quer dizer, a gente é meio que, às vezes, natural você servir. Então, quando a gente mudou para Belo Horizonte, lá na igreja Batista Getsemane, era uma coisa natural servir, participar das atividades missionárias, de oração, de ajuda. E aí, organicamente, quando a igreja foi reconhecendo também os chamados, eu comecei pregando nas praças, comecei pregando nas praças, em Belo Horizonte, todo domingo tinha, até hoje, na igreja Getsemane, vai na Lagoa do Nado, é duas da tarde, é um bem tradicional, vai para a igreja lá, faz um ar livre, canta, quem quer chega, mesmo texto da Bíblia, até hoje tem essa programação. E eu ia, né, com 12, 13, 14 anos, aí com 15 anos eu comecei a pregar na igreja. O pastor Jorge Linhares convidou, a igreja falou, pastor, o Davi está pregando lá na praça, na época eu chamava o pastor Mário Arcanjo, já está com o senhor hoje. Olha, o Davi está pregando lá na praça, está uma bênção. Aí comecei a pregar, e quando viu, fiz o curso de teologia, quando assustou, pastor, até hoje é até azul, eu sou pastor, né, Juzinho? Porque é uma coisa que, é muito mais uma prática do que um título, do Daniel. É muito mais, eu vejo também isso, que esse é um ponto importante. Conversando com jovens hoje em dia, eu vejo assim, hoje tem até uma glamorização de ser um pastor. É uma coisa chique, né, hoje tem pastores midiáticos, pastores best-seller, pastores que são, tem fama, que tem influência, então se tornou até mesmo um projeto de vida. Viraram, eu quero ser um pastor, eu quero ser essa pessoa, que é uma coisa que não existia, quando eu era criança, é o contrário, assim, é uma coisa simples, é uma coisa discreta, uma coisa que ninguém sabe, eu tinha que ficar explicando na escola, dia dos pais, o filho tinha que vestir da profissão do pai, eu ia de bíblia, ninguém entendia, eu falava assim, não, mas meu pai é pastor, mas como? É padre? Não, meu pai é pastor, meus colegas brincavam que eu era filho do padre, quer dizer, não era uma coisa normal, não era uma coisa como é hoje, assim, né, eu lembro também assim, que tinha que falar assim, quem que seu pai é? Eu falava, meu pai é pastor, hoje, se alguém pergunta alguma coisa, o Daniel é pastor, o Daniel é pastor, mas é um pastor sério, tem que, tem que, tem que ter uma ressalva, tem que explicar, tem que ter uma, uma coisa, porque muitas pessoas estão assim, querendo o título, e aí fica louco mesmo, porque Daniel, nós estamos falando aqui de saúde emocional, saúde mental, a pessoa tem que estar muito fora de si, para querer ser um pastor, por livre e pontuação de vontade, assim, é uma coisa que, que, eu, eu, entendo como cristão, que tem uma coisa sobrenatural, tem uma coisa mística, tem uma coisa que não encaixa simplesmente, a um plano de carreira, né, o que no linguajar religioso, a gente vai chamar de vocação, de chamada, vocação, que a gente chama, né, de o chamado, a chamada ministerial, né, eu gosto muito de um título, de um livro do pastor John Piper, chamado, Irmãos, Não Somos Profissionais, ele já começa esse livro dando uma solada, já, ele fala assim, por que que não tem como, um pastor, ser, um profissional, porque não tem um modo profissional, de carregar a cruz, né, o chamado para a morte, o chamado para a renúncia, que o evangelho existe de nós, não tem como fazer isso de fachada, não tem como fazer isso, não tem como fazer isso de, meio expediente, meio período, né, tem muitos filmes clássicos, aquele do Robert Duvall, o Apóstolo, tem até, Hollywood explorou bem isso. Esse é um dos grandes desafios, né, Davi, desse lugar que a gente ocupa, aqui no podcast, na primeira temporada, um episódio a gente dedicou, a tentar responder exatamente, essa pergunta, é trabalho ou não é, porque há contornos da nossa atividade cotidiana, que se assemelham ao trabalho de qualquer pessoa, a gente tem remuneração, se isso é possível para a comunidade, a gente tem férias, tem descanso e tal, mas há outros aspectos, outras nuances, que não comparam absolutamente nada, eles são indomesticáveis, isso é importante, eu falaria isso, né, Jesus falou, digno é trabalhador do seu salário, usando esse texto do Deuteronômio, para o ministério da pregação, Paulo cita também, então claro que ele é digno, é de honra, é honra quem honra, o pregador, ele é uma pessoa como qualquer outra, ele tem suas necessidades, nós sabemos, o Novo Testamento de algum modo, acolhe princípios, lá do Levítico, quer dizer que eles eram sustentados, eles eram cuidados, mas como você falou, existe toda uma, uma parte, que não tem como entrar numa fórmula, e nesse sentido, nesse sentido de carreirismo, sim, não é uma profissão, nesse sentido sim, Spurgeon, ele diferenciava ministério, do que ele chama de ministerialismo, que é como se fosse o ministério, pelo ministério, ele fala isso no, um ministério ideal, é um livretinho antigo, tem um volume 1 e 2, ele faz essa distinção, quer dizer, uma coisa é o serviço, a diaconia, o pastoreio, o amor ministério, a outra coisa é o ministerialismo, que vai muito mais para uma questão dos fariseus, vai muito mais para essa coisa do, doentia, Jesus falando ali, você lê, Mateus 23, os ais aos fariseus, ali é a anatomia da perturbação emocional, da falta de saúde, Jesus fala assim, vocês exigem, colocam um julgo nos outros, que nem vocês são capazes, não conta de sustentável, é uma monstruosidade moral, a estranha peneira dos fariseus, eles coam um mosquito, para engolir um camelo, para engolir, então assim, é uma vida que, não prioriza a misericórdia, não, os principais preceitos da justiça, vocês não levam a sério, mas se importam com as picuinhas, então a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente está indo para um lado, de achar que eu me pastoreio, cuidado, que a gente está virando a NASA Caifá, sem perceber, é sutil, é sutil. Agora você, o seu ministério Davi, é um ministério muito marcado, por essa trajetória itinerante, então assim, em igrejas, você está viajando o tempo todo, e convivendo com, realidades diversas, de muitas tradições diferentes, dentro do protestantismo, eu sei que é difícil falar de forma, generalizada, porque a igreja evangélica, não é um bloco, uniforme, mas, você diria que a gente, tem de modo geral, um cuidado assim, com a saúde do líder, do pastor, da pastora, ou isso é algo que está sendo construído, qual é a sua percepção, nas suas andanças? Eu percebo que melhorou do que era, também tem essa lenda, eu percebo que melhorou do que era, já se fala mais, se falava muito pouco, existia, eu lembro menino, de algumas, algumas luzes, que existiram nos anos 80, 90, porque eu ia com os meus pais, nos congressos, que o reverendo Caio Fábio organizava, o pastor, o bispo Robson Rodovalho, organizava, os pastores, que faziam as grandes conferências, na época, e tinha, por exemplo, o Damasceno, que falava de cura interior, se você procurar, a própria bibliografia, publicada, pelas principais editoras, no Brasil, você vai sempre encontrar, alguns, em todas as tradições, tem o Depressão Espiritual, do Martin Lloyd-Jones, na publicações evangélicas selecionadas, a Fiel, você vai encontrar, só que, definitivamente, acho que hoje, isso, isso melhorou ainda mais, tem, tem muito o que melhorar, eu penso que ainda, como você falou, andando em diferentes denominações, você encontra ainda, em alguns, em algumas, partes, alguma incompreensão, de, de achar que tudo é demônio, sim, ou pecado, é, mas o próprio Senhor Jesus falou, que os doentes precisam de um médico, né, os são os não, quer dizer, está implícito, aí, que existem pessoas enfermas, Paulo fala sobre, eh, Timóteo, cuidar do estômago dele, cuidar o uso medicinal do vinho, para o estômago dele, que estava enfermo, então você vê o cuidado do apóstolo Paulo, com a questão da saúde, hoje, nós de fato, inclusive, a igreja ajudou muito nisso, né Daniel, você é um psicólogo, doutor formado nisso, sabe muito bem, né, os hospitais, nascem da ação da igreja cristã, bizantina, né, o hospital como nós conhecemos hoje, ele é, ele é fruto da igreja, ele é fruto da igreja, quando você visita a Roma, não tem ruína de hospital, não existia, tem o Coliseu, tem os banhos públicos, tem o pretório, tem o fórum, mas não tem, onde estava o hospital do Império Mônico, que não existia essa ideia, para ter hospital, antes, tem que ter uma ética de amor ao próximo, tem que ter a parábola do bom samaritano, tem que ter um cuidado irrestrito, cuidar de pobre, tem que ter, tem que ter o Salmo, 148, que já fala disso, Jesus vai falar, você faz isso para mim, né, e aí lá em 369 surge, o hospital, os hospitais mais antigos do mundo, em funcionamento, são cristãos, o Hospital São Bartolomeu em Londres, 1123, aqui no Brasil, a Santa Casa de Misericórdia, os jesuítas, nossos irmãos, fundaram, funciona até hoje, ininterruptamente, então, eu vejo que, às vezes, não é uma, então intencional, mas só de ter uma ética de amor, concluindo, eu tenho visto crescer a bibliografia, o interesse, agora eu fico me perguntando, Davi, porque você mencionou uma coisa, que ainda é muito presente, na nossa leitura, nessa questão da saúde mental, com uma trajetória, tão importante, como a que você acabou de citar, de um compromisso ético, que desemboca, na construção de hospitais, e desse conceito, de um cuidado, como responsabilidade, da ética cristã, por que que, no quesito, saúde mental, a gente ainda tem, menos do que já se teve no passado, que se registre, mas a gente, ainda tem, uma leitura tão, religiosa, para responder aos dilemas, do tipo, como você mencionou, ah, isso é demônio, ou isso, sabe, essas leituras estereotipadas, e pouco razoáveis hoje, né, eu penso também, Daniel, pelo, fato simples, dos problemas da alma, serem interiores, muito mais do que um machucado, que é perceptível, são intangíveis, e aí, às vezes, nos falta, até mesmo, um vocabulário, para expressar, daí, eu acho que vem a importância, do Salmo, da Bíblia, né, daí que vem a importância, do livro, do Salmo, Os Salmos, não é só Deus falando conosco, os Salmos falam por nós, isso, né, os Salmos falam por nós, e eu vejo que, se você também não tem um ambiente de, oração, adoração, Salmos, os hinos, cânticos e espirituais, lamento, a empatia cristã, chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra, nunca você vai romper essa superficialidade de dizer de longe, e, gente, assim, Samuel foi enganado pelas aparências, o profeta Samuel, Samuel olhou e falou, é Eliab, as coisas, não foi um incauto, foi Samuel, já na sua velhice, já na sua maturidade, não precisa falar nada, Samuel, e Samuel falou, é Eliab, aí, tá lá, o homem vê a aparência, não atente para a sua aparência, mas Deus vê, conhece o coração, então, eu acho que essa é uma armadilha, que todos nós, em alguma medida, em algum grau, ainda corremos o risco, então, a gente tem que sempre lembrar isso, então, é um desafio que eu vejo que não é só na igreja, sim, é uma questão que vai além, especialmente num país como o Brasil, onde você tem uma mazela histórica da falta de, também, de estudo, de acesso à informação, então, eu vejo que a igreja sofre com isso também, tem questões que não é porque somos cristãos, evangélicos, é porque somos brasileiros, um país que tem 100 milhões de pessoas sem o esgoto decente, de acordo com o Instituto Trata Brasil, Trata Água Brasil, o professor Gésner Oliveira da FGV, sempre divulgando essas pesquisas, você tem uma capital como o Belém, que mais de 20% não tem saneamento básico, então, a gente vê que esse tema, quando ele aterrissa, na realidade concreta do Brasil, você entende por que tem, às vezes, ainda muitos obstáculos a serem superados, sem muitos estigmas nessa leitura, né? Mas eu concordo com você, eu acho que é muito importante a gente frisar isso, Davi, que por mais que ainda haja obstáculos a serem superados, a gente já tem um avanço muito grande. Sim, eu sou um pouco otimista nesse sentido, eu acho importante, porque senão fica uma falsa constatação, você vê jovens, tem blogs, tem várias editoras, em diversas perspectivas, falando do assunto. E as pessoas falando com mais transparência, né? Mais transparência. Acho que tem uma questão geracional aí, não acha? Tem. Pessoas mais velhas, tem mais resistência, a buscar um tratamento, por exemplo, quando é alguma coisa que tem a ver com intangível, como você falou, do que pessoas mais jovens, e também a falar sobre, mas a gente já tem visto esse quadro ser transformado, né? Sim, eu vejo isso. Por exemplo, a Maria, minha filhinha, tem 11 anos, ela já fala dos colegas que estão no espectro autista, você vê que os mais jovens, as crianças, já estão nesse mundo com mais informações, já tem uma postura completamente diferente nas palavras, no modo de agir, isso é legal, eu acho que mostra a força educativa, que a igreja também sempre esteve na dianteira, né? Por exemplo, Jardim de Infância, quem inventou o Kindergarten? Foram luteranos, que desenvolveram, quer dizer, atividades pré-escolares, mas que já vão formando, nós temos uma tradição muito bonita, muito bonita, de criar esportes para integrar pessoas que estão excluídas, e isso, eu acho que a gente pode, a partir dessa história e dos novos desafios, buscar novas saídas. Sim, claro, formas de promover saúde, buscar outros caminhos para ampliar, não apenas a informação e o conhecimento, mas para gerar qualidade de vida mesmo para as pessoas, né? Agora, tem um outro lado que eu acho que vale a pena de ser frisado também, né? Ainda falando sobre suas andanças, não sei se você constata isso, Davi, eu vejo isso na clínica, vejo isso nas conversas pastorais também, que é, o que a gente via antes de estafa, como você falou, de esgotamento, em gerações mais velhas, hoje a gente vê acontecer com colegas nossos com idade cada vez menor, cada vez mais baixa, né? E é quem que você acha que se deve essa incidência maior de pastores, e nem deles cada vez mais jovens, estafados com diagnósticos de burnout, com índices de ansiedade altíssimos. Isso, de fato, tem sido aferido, né? Isso tem sido aferido, tem um estudo que eu cito do professor Paul Collier, da Universidade de Oxford, ele tem um livro chamado O Futuro do Capitalismo, Enfrentando as Novas Inquietações. Nessa obra, o professor Collier mostra levantamentos que constatam isso, aferem isso. Jovens europeus, eles acreditam, pela primeira vez, que a vida deles será pior que a de seus pais. e é uma mudança, sempre é assim, não, meu avô foi até ali, aí a minha mãe e meu pai vieram até aqui, eu vou até lá. Isso mudou na atual geração, é uma geração eco-ansiosa, é uma geração que está nos Estados Unidos enfrentando o fenômeno da Great Resignation, quer dizer, não voltaram aos postos de trabalho depois da pandemia, e o Brasil tem essa, podemos dizer, até epidemia de ansiedade, né? A OMS afirma contundentemente que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, os jovens hoje, aí teria que ter uma tese de doutorado para a gente entender, mas assim, temos que lidar com isso, temos que lidar com uma juventude esgotada precocemente, com doenças, eu estava vendo, inclusive, sobre o uso da palavra estresse no meio dos jovens, que o estresse era um, você que é da psicologia, né? Era uma coisa clínica, estresse pós-traumático, hoje a criança de oito anos, estou estressada, estou estressada, quer dizer, já chega estressado, você vê como que até se vulgarizou, normalizou, né? Crivalizou as crianças. Como eu tenho também uma criança em casa, uma pré-adolescente agora, a Maria, eu tenho procurado me informar e uma das chaves nessa questão dos mais jovens é construir relacionamentos significativos, né? Eu tenho conversado com pedagogos, tenho conversado com especialistas em juventude e eles têm reiterado esse ponto. Olha, muito não se sabe ainda sobre o real impacto das tecnologias, né? Tem muita coisa que é exagerado, tem muita coisa que é marketing, mas uma coisa é segundo para crianças e jovens, construir relacionamentos significativos. Então, eu penso que os pastores têm que estar atentos a isso, na própria casa, no rebanho. A Bíblia, por exemplo, vai dizer, e aí vem a sabedoria temporal da Bíblia, né, Guanaizá, Tito. Paulo fala para Tito, ele explica como cuidar dos jovens. Ele fala, ó, encoraje o jovem a ser prudente. Sim. Então, o jovem precisa de encorajamento. Está no texto bíblico. Ele fala três coisas. Encoraje o jovem a ser prudente, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, e em seu incido mostre integridade e seriedade, usando linguagem sadia. Então, ele fala de encorajar, de oferecer exemplos e de oferecer ensino para a juventude. Eu acho significativo que Deus, em sua sabedoria, permitiu que essas orientações são as únicas orientações sobre o ministério com os jovens. Nas cartas pastorais, a única parte que fala como um pastor cuida de um jovem. Então, levar isso a sério. Tem igreja também, Guanaizá. Parece que tem pastor que acorda, liga para o outro, assim, o que você fez para desanimar de vez os jovens aí, sabe? Assim, o que a gente pode implicar agora para a gente não vir mais para a igreja, não que... É, parece que tem pastor que parece que faz o contrário. E a Bíblia fala, encoraja o jovem a ser prudente. Então, o jovem precisa de encorajamento, precisa num mundo difícil, num país difícil como o nosso, geração neném, não tem nem trabalho, nem estudo. Uma das maiores fugas de cérebro do mundo é a fuga de cérebro do jovem brasileiro, que vai embora, então estuda e vai embora. Então, tem que ter encorajamento, tem que ter exemplos. Então, eu vejo que o pastor cuidar da própria saúde mental, ele está cuidando de toda uma geração que está olhando para ele. Sim, claro. A síntese dessa sua fala aqui, desse trechinho último agora, para mim, está na importância do cultivo de relacionamentos verdadeiros, certo? E isso abre uma janela para um outro ponto, Davi, a gente que é pastor sabe, que é um ponto nevrálgico na jornada ministerial, que é a solidão. Algumas vezes aqui, nessa temporada e na anterior, a gente conversou sobre isso. E acho que vale a pena também, aqui nessa conversa com você, bater nessa tecla, porque esse é um problema crônico do Ministério Pastoral. Atemporal. Esse é um problema atemporal. Exatamente, não é da geração. Não. E como é que a gente vai encorajar outros a terem amigos se nós não temos, né? Exatamente. O pastor não pode ter a síndrome de salvador do mundo. Tem que ser igual ao João Batista. Eu não sou o Messias, e ele falou isso muito bem esses dias. Nós temos que reconhecer a nossa limitação e nós precisamos uns dos outros. Então, o pastor ter aquele amigo e fazer coisas práticas. Por exemplo, eu e a Natália, começamos agora um grupo no WhatsApp, só eu e ela, chama, modestamente, Gatos Intercessores, o grupo. É só eu e a Natália. E é uma brincadeira que a gente faz. Eu e ela. Aí, é só eu e a Natália. E a gente ora pro casal de amigos. Já oramos por vocês. A gente coloca semanalmente uma foto de uma família e a gente se mobiliza, se organiza praticamente pra sermos melhores amigos. Porque uma coisa, Guanais, é a pessoa ser amigável. Outra coisa é ser amigo. Tem gente que confunde. Você é amigável. Quer dizer, você alinha gente boa. Falar. Você é uma pessoa amigável. Você não tá fazendo mais que a sua obrigação de ser educado. Jesus falou a gente até os pagãos se cumprimentam. Quer dizer, até o gentil cumprimento. Vocês acham que estão fazendo o que é demais de se cumprimentar. Quer dizer, ser amigável é muito básico pra uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho. Jesus desafia a orar pelo que persegue, abençoar o que persegue, caminhar outra mídia. E aí, pra ser amigo mesmo, tem que se organizar, tem que pagar um preço. Qual que é a marca da amizade? É a lealdade. Sim. O amigo, ele vai escutar você falar primeiro, não vai te julgar, você se sente à vontade. Quantas vezes eu já pude me abrir com você, né? Quer dizer, você pega, não, abaixa a guarda, fala o que precisa falar. Eu acho que isso... É isso que é beleza. Não significa que vai ser também ficar apontando o dedo toda hora. Aí isso é uma dor de cabeça, não é amigo, é outra coisa. Não é pra ser uma dor de cabeça. Agora, o amigo é ferro, afio ferro. E muitas vezes o pastor, ele tem até vergonha, né? Vergonha de falar, que vão pensar, muitos têm vergonha, outros não têm vergonha, outros são vaidosos. Outros não é nem a vergonha, é a vaidade. Como é que eu posso me expor? Sendo que o Novo Testamento apresenta com uma honestidade brutal, até mesmo Jesus pedindo, falando com o Pai do dia de Sêmen, Jesus orando, Jesus, minha alma está triste, Jesus, era profundamente triste, e Deus mandou um anjo para ficar consolando Jesus ali. Lucas fala que tinha um anjo ministrando a Jesus, que os discípulos dormindo, mas, quer dizer, Jesus sentiu isso, né? Jesus dá dignidade às nossas lágrimas, né? E tem coisas, Daniel, que nós só conseguimos ver com os olhos molhados. Tem coisas que a gente só vai conseguir ver enfrentando as lágrimas, enfrentando esse momento de desabafo, né? Desabafo. E desabafar para pessoas. Não adianta só desabafar para o Chet Butch, psicoterapeuta, não adianta desabafar igual o Tom Hanks no Náufrago, com a bola de vôlei, Wilson. Você tem que dar com pessoas, né? E as pessoas são insubstituídas. São insubstituídas. Deus fez assim, faz parte da criação de Deus. Então você vai ver Paulo e Pedro. Isso aí é faísca. É Paulo falando, Pedro, você está de um jeito aqui, mas você muda quando está com os judeus. Aí você vai ver Pedro falar, é, Paulo escreve uns negócios difíceis de entender, mas o cara é crente, o cara, Deus deu a sabedoria para ele. Você vê que eles se, bem como eles se respeitam. E assim, isso é legal. Imagina para Pedro, ouvir Paulo falar, Pedro que ficou com Jesus desde o início. É, isso. E aí ele tem a humildade de falar, não, mas Paulo, ele reconhece, é bonito, né? Eu acho bonito. Uma das cenas que eu acho mais bonitas da Bíblia, de amizade, Guanais, é no final de Atos, ali 28, antes de Paulo chegar em Roma e depois do naufrágio, em Malta, ele passa pelas três vendas, pela Praça de Ápio. E aí, de algum modo, eles descobriram os crentes que Paulo passaria por ali. Só tem uma coisa mais rápida que a velocidade da luz, é fofoca na igreja, é uma coisa impressionante. Não tinha internet, como que eles ficaram sabendo? Eles não estavam sabendo, eles já estavam lá. É uma coisa impressionante. Aí diz que é uma viagem longa, os caras de algum modo descobriram. Aí fala assim, quando Paulo os viu, ele se sentiu encorajado e glorificou a Deus. Toda vez que eu passo os olhos ali naquele texto, eu não consigo ler sem chorar. Desde alguns anos atrás que Deus falou comigo nesse texto, eu não consigo ler aquele texto sem emocionar. Porque você vê ali Paulo, cansado do naufrágio, indo para um lugar incerto ali, o que ele vai enfrentar em Roma, preparado para morrer. Quer dizer, mas aí de repente ele tem um bálsamo. De repente, só de ver os irmãos que foram lá, ele ficou feliz, ele se sentiu reinvigorado e ele glorificou a Deus. Aquilo levou a aproximar de Deus. Então as amizades podem nos aproximar de Deus. Então, vamos buscar amigos e vamos ser amizades. Como que você faz amigo? Sendo amigo. O jeito de ter amigos é sendo amigo. Então liga no aniversário de alguém, ore por alguém, pergunte por alguém, se importe por alguém, seja intencional. Amizade não é uma coisa que cai para o outro. É isso. Amizade é uma vida de mão dupla. Então, a gente vive numa época hiper acelerada em que a gente acha que as coisas vão acontecer também em uma fração de segundos. E as coisas mais importantes da vida elas são processuais e amizade é uma delas, né? Que é tempo gestar, cultivar os frutos belos das amizades. E que outras práticas, Davi, você diria assim, de forma objetiva, que são práticas fundamentais para a promoção de saúde para a nossa vida, para a nossa geração, pastores e pastoras? A Bíblia tem um conjunto muito poderoso de princípios e orientações. Estamos falando de relacionamentos significativos, desabafo. Podemos falar sobre celebrar. Há tempo de celebrar. Muitos pastores se tornam tão austeros, tão cisudos, que eles não celebram a vida. Se tornam tristes, se tornam... Não celebram o aniversário. O que vão dizer? E isso é pecaminoso também. A festa dá equilíbrio à vida. A festa é o dia que você arruma o seu cabelo de um jeito diferente. Você põe uma roupa diferente. É isso que quebra a rotina. É isso que quebra o normal. É por isso que é uma festa. Então, celebrar, criar momentos especiais, isso eu vejo que é uma falha muito grande de muitos pastores. Muitos pastores simplesmente... Porque quando eu falei com meu pai, pai, quando eu decidi tudo, que ia fazer teologia, e que... Não, o ministério, Deus me chamou. Meu pai falou assim pra mim, filho, ó, vou te falar uma coisa. O ministério é diferente de qualquer coisa. É diferente do artesão, do cara que fez essa porcelana aqui, ó. Ele termina a caneca. O cara que faz uma caneca. O sujeito que... O relogioeiro, ele termina o relógio. O carpinteiro que fez a mesa, ele termina a mesa. O ministério só termina na volta de Jesus. Nunca tem um dia que fala, não, terminou o ministério. A gente suspende o ministério, mas o trabalho continua. Sempre vai ter alguém chorando, sempre vai ter alguém quebrado. Sempre tem demanda. Sempre tem demanda. E muitos pastores, muitas vezes, simplesmente vão se autoatropelando e não respeitam o momento da festa. Então, crie ciclos de descanso. Criar ciclos de descanso é fundamental. A gente tem uma coisa na cultura contemporânea que é assim, o descanso é só para o final. Eu trabalho e ainda depois é um prêmio para quem trabalhou muito. Na Bíblia não é assim. O ser humano é criado no hino da criação em Gênesis, no sexto dia, o homem e a mulher são criados. Olha que interessante. Eles são criados no sexto dia. O primeiro dia deles inteiro foi o sétimo, foi o sábado. Então, o primeiro dia da humanidade foi um dia de deleite, foi um dia consagrado a Deus, foi um dia santificado a Deus. E a partir dali, eles vão cultivar o jardim. Então, não precisa de mais nada. O descanso vem no povo. Está posto. Como que o Paulo falou? O que recebi do Senhor, isso eu entreguei. Como que o pastor vai entregar algo se ele não escuta mais a Deus? Eu gosto também, eu tive uma formação bem esporgiana, né? O pastor Batista, ele, esporgio, eu falava assim, quando você pregar um texto, você tem que fazer igual o Jacó e o anjo. Você tem que brigar com o texto, falar, eu não te abandono enquanto você não me abençoar. Ler o texto, mergulhar no texto. Então, ter períodos especiais de consagração, é outra coisa que eu diria. Períodos de... Celebração. Celebração, descanso, aí consagração, orar, sabe? Orar, passar um tempo, não vou me consagrar, vou fazer um jejum, eu vou orar, eu vou para um hotel com a minha esposa ficar um dia ali, mas para ouvir Deus também e falar. Eu vejo muitos pastores que, eu vejo, às vezes, executivos que usam esses princípios bíblicos, pessoas, atletas que fazem isso e os pastores que estão pregando sobre isso. Muitas vezes, não. Médicos que recomendam isso para os pacientes. Para os pacientes, questão do cuidado com o corpo também é muito importante, pouco falado, fica isso e tal, mas tem que falar. Por exemplo, ficar muito tempo sentado diz que é o novo cigarro. Virou uma expressão, né? Nos Estados Unidos, o novo cigarro agora são pessoas que ficam muito tempo sentadas. Designer na frente do computador, escritor, e o pastor fica muito tempo sentado ou no gabinete ou preparando uma mensagem, exigem um esforço intelectual. Então, caminhar, andar, né? Deus nos fez com pulmões, Deus nos fez com canais lacrimais para chorar, com suor, com glândulas. Então, assim, eu acho importante resgatar isso, resgatar isso. O exercício físico é de pouco proveito comparado com a piedade, mas quer dizer, mas tem um proveito. Não diz que não tem proveito nenhum, só colocando em perspectiva. Colocando em perspectiva, tá? E a gente vê esses textos sendo muito mal citados, muito mal usados, então tem que surfar igual o Daniel Guanay, gente, tem que separar um tempinho aí para cortar o açúcar, cortar o jiu-jitsu, aí já está tudo demais, mas vamos lá, tem que fazer um esporte. Você vê que Jesus dormia, Jesus descansava, Jesus tinha tempos de consagração, tudo que nós estamos falando aqui, você vai ver em Jesus. Jesus tinha amigos, ele tinha Lázaro, Jesus ia para o deserto, ele jejuou e orou, no Getsemane ele orou, ele saia com os discípulos, ele pensava, tempo para pensar, eu acho que um pastor tem que ter hábitos de leitura saudável, não ler só para pregar, sabe? Tudo isso faz parte da saúde mental, tudo está interconectado, eu vou ler uma biografia, vou ler algo diferente, Deus vai falar com você lá também, né? Então assim, Goanais, paciência também, eu vejo que outra maneira maravilhosa de ter saúde mental nos dias atuais é cultivar a paciência, a paciência é fruto do Espírito Santo, paciência para conversar, paciência para ouvir, o que tem de pastor estressado, ríspido, que você vê que a pessoa notoriamente está sem o fundo do Espírito, sem domínio próprio, tudo é gritaria, não tem um lugar da Bíblia que Jesus chamou cruzados, ele chamou crucificado, pessoas para ir, para ser entregado, às vezes ficar quieto também, o silêncio é uma bênção, às vezes a pessoa está falando muito, está pregando muito, ela tem que ouvir mais, há tempo de falar, mas há tempo de calar, e às vezes a igreja calada é profeta também, por quê? Porque às vezes Jesus, por exemplo, no direito de Pilatos, não foi o que ele falou que impressionou Pilatos, foi ele ter ficado calado, vou até ficar calado agora, e olha que a incapacidade de lidar com o silêncio também é muito sintomática de uma disfunção que está posta ali, porque se a gente não consegue lidar com o silêncio, a gente deixa de escutar uma série de coisas que estão aqui dentro da alma, de barulhos que são importantes para a gente discernir do lado de dentro. Sabe o que me ocorre, Davi, enquanto você fala, e me lembrando aqui de outras conversas que a gente já teve na primeira temporada, e nessa temporada também, que quando a gente fala das práticas importantes para a promoção de saúde, a gente não está criando coisas novas, nem falando assim de descoberta, a gente está resgatando assertivamente para hoje. E o óbvio, a gente está resgatando o óbvio que era engligenciado, né? Por exemplo, lá em Eclesiastes tem um texto assim, não tente ouvir tudo o que estão dizendo, porque ele não explica o porquê, porque você vai ouvir o teu servo falando mal de você, mas no seu coração você sabe que você já falou mal dele. Aqui tem um princípio pré-temporal, ele não está falando de ficar só ouvindo atrás da parede, está falando de não stalkear alguém, está falando de você não precisa, pastor, comentar todas as notícias do mundo, né? Você já viu uma foto do mundo antes da sua opinião e depois da sua opinião? É uma coisa impressionante, Daniel, é uma coisa de ter um mundo é impressionante, né? Às vezes a gente se acha demais, quer dizer, se sente, ah, eu tenho que comentar, eu tenho que falar e já está lá em Eclesiastes como você voltar três minutos atrás pelo menos escrito isso, peraí, não faz bem para a saúde mental querer ouvir, querer controlar, querer manipular, isso é coisa do diótrefes, o sujeito lá na terceira carta de João, que queria ser o mais importante da igreja, que amava os holofotes, que era um dominador da congregação, que manipulava, que falava mal do apóstolo João, quer dizer, que usava a língua para falar mal dos outros, para espantar as pessoas, isso é o caminho da insanidade, nós temos que ser pessoas, pé no chão, calma, nós lá, do berço ao túmulo, nós precisamos uns dos outros, a gente precisa ter essa humildade. Verdade. Davi, meu amigo, eu queria te pedir uma coisa, que é o que eu tenho feito no final das nossas conversas, queria pedir que você desse três conselhos práticos, você pode estar pensando em pastores, pastoras ou em famílias pastorais para a promoção de saúde, que conselhos você daria para colegas da nossa geração ou outros pastores mais novos do que a gente que estão acompanhando e como a gente falou, já é gente que está com quadros de estafa, de ansiedade, de depressão, burnout, assim, que conselhos práticos você dá três conselhos para essas pessoas? Primeiro conselho prático que Jesus ensina no Sermão do Monte é ter prioridades claras, ele mostra que uma das disfunções que leva à ansiedade é não saber o que você quer, como diz no Brasil, dar tiro para todo lado, ele fala, busque em primeiro lugar buscar o reino de Deus em sua justiça, quer dizer, você tem que ter, não dá para fazer tudo, mas alguma coisa dá para fazer, o que é esse alguma coisa? Vou buscar a Deus, então Jesus fala, o corpo é mais importante que a roupa, a vida é mais importante que o alimento, vocês são mais importantes que as plantas, que as aves, vocês valem mais que os pardais, então esse é o primeiro ponto que eu diria, você tem que ter prioridades para essa estação da sua vida, qual que é a estação que você está? qual que é o momento que você está, às vezes você está vindo de uma batalha ministerial, de uma doença, então calma, você está em uma estação de reconstrução, então não se exija coisas que são inadequadas, não são prioridades para o momento, então aí a pessoa, você vai só entrar num círculo, igual um hamster que corre, corre, mas não sai do lugar, é claro, está correndo na direção errada, está na prioridade errada, então acho que esse é um primeiro ponto que Jesus fala, sei de onde vim, para onde vou, Paulo diz assim, falando sobre o próprio ministério, eu não luto como quem esmurro o ar, eu não estou brigando com o vento, eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo, então eu vejo que, eu vou conversar com pastores, mais de um já me falou assim, eu chego, e aí pastor, como é que está a tua vida, a igreja crescendo, como é que, eu pergunto, quais são as prioridades, quais são os planos, é sobreviver, você vê que, aí pastor, nós estamos aí pregando, fica muito claro, uma falta de senso de direção, uma falta de senso de propósito, que Jesus mostra, que é uma das questões que leva à ansiedade, uma segunda coisa que a gente poderia falar muito claro, é a importância de dizer não, pastor diz sim, o tempo inteiro, sim, 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 tem dificuldade de dizer não, mas dizer não é uma benção, não é uma palavra muito pequenininha, mas muito poderosa, e Jesus falou, seja o seu sim sim, o seu não não, também está no sermão do monte esse princípio, basta cada dia o seu próprio mal, não dá para resolver tudo, tem coisa que vai, tem que ficar para amanhã, tem coisa que, então, não andeis ansiosos, ele fala três vezes, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, e não em grego significa não mesmo, é o adverbo de negação, é isso mesmo, em português é uma monossílaba, então, a saúde mental de muitas pessoas é comprometida, porque ela quer dar um passo maior que a perna, ela assume compromissos demais, ela dá o telefone para uma pessoa que ela nunca mais vai ver na vida, ela, porque ela tem dificuldade de falar não, então, eu acho que é importante você desenvolver essa força interior e dizer não com dignidade, de cabeça erguida, é um problema crônico de muitos pastores, Daniel, é um problema crônico de muitos pastores, e em terceiro lugar, eu enfatizaria a questão da humildade, por quê? É cultivar a humildade, a virtude da humildade, porque foi a marca definidora de Jesus, o servo dos servos, Jesus serviu com excelência, e ele foi humilde, ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então, um líder, ele é conhecido também pela capacidade que ele tem de abrir mão, Jesus abriu mão de sua glória, ele nunca abriu mão de sua divindade, mas a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele abriu mão da glória de ser como Deus, assumiu a forma de um servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, então, eu acho que esse é o princípio dos princípios para a saúde mental, você está sempre aberto para ouvir Deus, para ouvir a palavra, para ouvir um conselho de um amigo que te ama, de um ancião, de uma pessoa mais velha, de alguém que te quer bem, eu penso que a humildade é uma virtude espiritual, mas também emocional, cognitiva, ela atravessa a nossa vida, muitos pastores vão ficando arrogantes, e vão ficando doentes, porque só escutam o que quer, só se cercam de, é difícil ser pastor, a gente toma flechada, toma apunhalada nas costas, é difícil, só que aí é um erro também, peraí, então eu vou começar a criar uma armadura tão grande em torno de mim, que você vira uma caricatura de um pastor, você vira um impostor, você vira um lobo vestido numa pele de ovelha, você vira um sepulcro caiado, as falas, e eu fecho com isso, Guanais, mais severas da Bíblia, são para pastores falsos, é verdade, as maiores ameaças e advertências em toda a Escritura Sagrada, são direcionadas a fariseus, raça de vírus, muitos dirão naquele dia, eu te servi, eu curei, eu expulsei o demônio, eu fiz o milagre, eu não te conheço, então essa humildade no coração, eu penso que é chave, é aprender com Jesus, manso e humilde de coração, três dicas práticas, perfeito, perfeito, meu amigo, só posso te agradecer por essa conversa, tão rica, conversar com o Davi é sempre assim, são muitas caixas que são abertas na cabeça, e obrigado pela sua partilha, pelo seu coração, pela sua amizade, e eu tenho certeza que essa conversa vai abençoar muita gente, encorajar muita gente, obrigado, Daniel, obrigado pelo carinho, sempre uma alegria, um beijo para todos, queria fazer uma oração, convidar você para esse tempo, e depois dar um recadinho para você, pai, obrigado por essa conversa, obrigado pela dádiva da amizade, pela vida do Davi, por tudo que ele põe sobre a mesa, nesse papo que a gente bate aqui, tão importante, para falar sobre a necessidade de nós cuidarmos de nós mesmos, e promovermos saúde, por nosso próprio benefício, por quem convive com a gente, e para aqueles também que estão sob nosso cuidado como parte do rebanho de Jesus, que o Senhor continue a nos abençoar, não apenas hoje, mas sempre, em nome de Cristo, o nosso Senhor, amém. Amém. eu queria lembrar você também que você pode e deve, claro, seguir as redes do Pastores pela Vida e da Visão Mundial para você acompanhar tudo aquilo que a gente tem produzido aqui, e também para você saber como incluir as nossas crianças na sua lista de oração, tá bom? Não deixe de fazer isso, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.